Música Lote número 37, Polo C1.6 20089, sistema de airbags está com avaria? Eu tenho uma oferta de 14.800, já está aparecendo acendendo a luz do painel, estou? Beleza, 14.800 eu tenho por enquanto, 14.800 e quem dá mais? 14.800 eu tenho do Tiago Santa Rosa de Nimeira, 15.000 geral, e 200 agora, 15.200 eu tenho do Rafa Carros, 15.24, 15.4 Deus me deu, 15.46 agora, 15.600 eu tenho por enquanto, 15.6 oferta e quem dá mais? 15.600 eu tenho por enquanto, Polo C1.6 20089, 15.600 eu tenho por enquanto, uma amassadinha na tampa traseira, 15.600 eu tenho por enquanto, Polo C1.6 20089, 15.6 eu tenho e estou pegando nesse condicional, do Luma, 15.600 reais, oferta por enquanto, 15.8, 15.800 ainda condicional, do Luma, 15.800 eu tenho por enquanto, 15.8 oferta, 16.000, 16.000 reais ainda condicional, e 200, 16.2 ainda condicional, do Luma, 16.2 oferta por enquanto, 16.2, e se não mais é condicional, do Luma, 16.4 eu vou vender, 16.4 eu vou vender, do Luma, está indo para Goiânia e Goiás, 16.4 eu tenho por enquanto, 16.4, e se não mais eu vou vender, do Luma, 16.400 reais, vendido, do Luma, 17.4, do Vendor Flex, 13.14, emprego, está na passarela, 23.000 reais, oferta por enquanto, 23.000 a mais, 23.000 reais, agora oferta por enquanto, é o lote número 74, está ali, quem ainda, do Vendor Flex, 13.14, e está bonita, 23.500 eu tenho por enquanto, e quem ainda mais, 23.500, é o folha de me promoção, 23.500, eu tenho de oferta por enquanto, 24.000, 24.000 reais, e 500, 24.500, eu tenho por enquanto, de Santandrão, 24.500, é oferta por enquanto, e quem ainda mais, 74 lote, a Alip, e quem ainda, do Vendor Flex, 13.14, é Santandar, vendendo, 24.500, eu tenho por enquanto, 24.500, 24.500, 24.500, é oferta, lá, do lado de lá, também, está bacana, mas está esticadinho, olha o que tem de reloginho ali, 25.500, é oferta por enquanto, 25.500, quem ainda mais, 25.500, é oferta por enquanto, é o lote número 74, e quem palha, do Vendor Flex, 13.14, 25.500, eu tenho, olha o banco, vem tudo escrito no banco, 26.000 reais, é do Benias, 26, eu tenho 26 oferta e 500, 26.500, eu tenho, quem ainda mais, 26.500, é oferta por enquanto, 26.500, é oferta por enquanto, na palha e quente, do Luma, 26, eu tenho por enquanto, 26.500, do Luma, 26.500, eu tenho 26.500, 26.500, oferta 27.000, é o José Carlos de São Belandres, 27.000 reais, do Luma, 27.000 reais, é oferta por enquanto, 27.000 reais, eu estou pegando do Luma, 28.000, do Luma, 27.000 reais, é condicional, lote número, 89, é o Luma, 20, 1.6, conforto, 15.000, é sinistro, tá, o que eu me ensino, isso não documenta, se danzou, tá aí, 29.000 reais, oferta, quem dá mais, 29.000 eu tenho, agora, oferta por enquanto, quem dá mais, 29.000, 29.000 eu tenho de oferta, não mais, 29.000 reais, eu tenho de oferta por enquanto, 29.000 eu tenho, há uma oferta por enquanto, não mais, 29.000 reais, eu tenho, e se não mais, estou pegando 29.500, eu tenho, e se não mais, estou pegando condicional, do Luma, 29.500 eu tenho de oferta, 29.500 eu tenho de oferta, e se não mais, estou pegando, você é, condicional, dole duas, e 29.000, é condicional, lote número 109, Ninja, Kawasaki, 313, 13, em Leilão, é, meu, é, meu, é, Ninja, 11.900, oferta, por enquanto, quem dá mais, 11.900 eu tenho, é, oferta por enquanto, é o lote número 109 na tela, Kawasaki, Ninja, 313, 13, em Leilão, 12.000 reais, eu tenho de oferta por enquanto, quem dá mais, 12.000, eu tenho, Ninja, e 100, 12.100 eu tenho, 12.000, sem oferta por enquanto, quem dá mais de 200, 12.000 eu tenho de oferta, quem dá mais, 12.000 eu tenho de oferta por enquanto, não mais, 12.000 eu tenho, e 300, 12.000, eu tenho de oferta, quem dá mais, 12.000 eu tenho, é o lote 109 na tela, Kawasaki, Ninja, 313, 13, 13, em Leilão, 12.600 eu tenho, é a maior oferta por enquanto, não mais, 12.000 eu tenho, e se ninguém mais, estou pegando o condicional, dou-lhe uma, 12.600 eu tenho de oferta, 12.700 eu tenho, 12.800 eu tenho, 12.800 eu tenho de oferta por enquanto, e se não mais, estou pegando o condicional, dou-lhe uma, 12.800 eu tenho de oferta por enquanto, 12.800 eu tenho de oferta por enquanto, 12.800 eu tenho de oferta, por enquanto, treze mil reais, eu tenho de oferta treze mil na ninja trezentos treze, treze, lote cento e nove, treze cem eu tenho de oferta treze mil e cem eu tenho a maior oferta por enquanto, não mais treze mil e cem eu tenho dole uma, treze mil e cem reais eu tenho de oferta, e se ninguém mais eu vou vender dole duas, treze, duzentos eu tenho e vou vender, dole uma treze mil e cem eu tenho de oferta por enquanto, e se não mais eu vou vender, e trezentos dole uma, treze, trezentos eu tenho de oferta, e quatro treze mil e quatrocentos eu tenho, dole uma, treze mil e quatro eu tenho de oferta e se não mais eu vou vender dole duas, e treze mil e quatrocentos é venda o último número cento e onze Honda NXR cento e sessenta bros é SDD dezenove e dezenove empregou eu tenho uma venda de dez mil e trezentos reais, eu tenho o brigo de dez e três é o Pepito de Cajamar dez e três anos eu tenho o brigo de Pepito quem não mais é o lote sintioso NXR cento e sessenta bros é SDD dezenove e dezenove dez e seis anos eu tenho o brigo de dez e seis e sete dez e oito oi eu pensei que era o Papito não, Pepito Papito dez e oito é Pipo de Carbonara, não é? é Pipo de Carbonara deixa ele ouvir você falar Capurale é isso aí Pipo de Capurale Pipo de Capurale é vamos falar com o seu Pipo vamos falar com o Pipo Conoxe ou não Conoxe? onze mil reais eu tenho por enquanto de boa esperança em Minas Gerais onze mil reais a oferta por enquanto onze é o lote cento e onze NXR cento e sessenta bros é SDD dezenove e dezenove onze mil reais e cem onze cem onze cem onze cem Gil Carros de Lindoia mandando a oferta onze mil e cem onze cem a oferta por enquanto onze cem e vou vender no Lima onze cem autorizou vendo onze duzentos eu vou vender no Lima onze duzentos eu tenho por enquanto onze doze oferta e se ninguém mais eu vou vender e trezento e quatro agora no Lima Hulk Matador onze quatrocentos eu tenho por enquanto se não mais eu vou vender doze duas e onze mil e quatrocentos reais vendido o lote número cento e três Yamaha MT-03 ABS-19-20 é roxinha quatorze mil e seiscentos reais eu tenho por enquanto da venda quatorze oito quinze mil quinze do meu tio quinze quinze mil quinze quinze mil e quem dá mais e dois e quatro quinze quatrocentos a oferta por enquanto é uma MT-03 ABS dezenove e vinte quinze seiscentos eu tenho por enquanto quinze seis quinze seis e oito quinze oito centos eu tenho por enquanto dezesseis mil dezesseis é do Thomas Motos de Botucatu dezesseis mil reais eu tenho por enquanto dezesseis quem dá mais dezesseis mil reais a oferta por enquanto dezesseis cento e três no lote Yamaha MT-03 ABS dezenove e vinte dezesseis e dois e quatro dezesseis e quatrocentos eu tenho por enquanto dezesseis e quatro quem dá mais dezesseis e seis dezesseis e seis a oferta por enquanto dezesseis ela bonita hein meu tem buzima não tem dezessete e dois dezessete e dois dezessete e quatro dezessete e quatro seis dezessete e seis e oito dezessete e oito cento eu tenho dezoito mil dezoito e dois a oferta por enquanto dezoito e dois e quatro dezoito e quatro cento eu tenho por enquanto dezoito e quatro e quem dá mais e seis agora dezoito e seis cento eu tenho por enquanto dezoito e oito dezoito e oito cento a maior oferta por enquanto de Botucatu dezoito e oito cento eu tenho por enquanto dezoito e oito a oferta dezoito e oito cento eu tenho na roxinha é bonita E vou acolher como lance condicional Do Luma, 18,8 São 18,8, 18,8 Oferta, e se ninguém mais é condicional Do Luma e duas 19 mil, minutinho 19 mil reais ainda condicional Do Luma E 200 19,2 ainda condicional Do Luma, 19,2 Eu tenho por enquanto 19,2 oferta E se não mais e quatro 19,4 condicional do Luma 19,4 e seis 19,6 condicional do Luma 19,6 eu tenho por enquanto 19,6 oferta E se não mais é condicional Do L2 19,608 19,8 ainda condicional Do Luma 19,8 oferta 19,20 mil, 20,20 mil 20,20 mil condicional do Luma 20 mil reais eu tenho por enquanto 20 mil E 200, 20 mil e 200 Eu tenho ainda condicional Do Luma, 20 mil e 200 Antes eu tenho por enquanto 20 mil e 2 oferta E se não mais é condicional Do L2 E 20 mil e 4 20 mil e 400 condicional do Luma 20 mil e 400 eu tenho por enquanto 20 mil e 4 condicional Do Luma e 20 mil e 400 reais É condicional Condicional Música 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 Música